A Previdência Social acompanha o trabalhador, a trabalhadora e sua família durante toda a vida, garantindo o direito a benefícios nos momentos de afastamento do trabalho. Para ter direito aos benefícios da Previdência Social, basta ser segurada ou segurado, como eu. Vamos conversar sobre isso? Olá, eu sou empreendedor de vendas diretas e revendo produtos para meus clientes em suas casas, no trabalho ou onde estiverem. Meu trabalho me motiva sempre, mas neste mês eu adoeci e tive que parar por um tempo minhas atividades. Nenhum trabalhador ou trabalhadora está livre de uma incapacidade temporária para o trabalho. Você sabia que a Previdência Social possui um benefício para essas ocasiões? É o auxílio-doença. O auxílio-doença é oferecido ao segurado ou segurada que se afastarem temporariamente do trabalho por incapacidade. Para o trabalhador ou trabalhadora autônoma, que contribui para a Previdência Social como contribuinte individual, é exigida a carência de 12 contribuições para ter o direito ao benefício. O auxílio-doença dura o tempo da incapacidade para o trabalho, que é atestada pela perícia médica do INSS. Se a incapacidade for considerada permanente pela perícia médica, o benefício a ser concedido será a aposentadoria por invalidez. Solicite seu benefício. Consulte os canais remotos do INSS. Gostou? Não fique de fora. Para saber mais, acesse www.inss.gov.br www.inss.gov.br www.inss.gov.br